Muito bem, repórter Vesgo. Você tá comendo sanduíche? Estamos numa festa, mas não da Rede Globo em televisão, e sim de um integrante do programa. O grande ídolo do confuso sobrinho. O grande ídolo! Quantos anos você está fazendo? Eu tô fazendo mais de uns 20 anos. Exatamente quantos anos? Mais 50 da coisa. Você arrotou? Arrotei. Mas é a cabeça da matéria, não pode arrotar. Cabeça da matéria, né? Pode arrotar. Pode arrotar, e não pode arrotar mesmo. Começa a minha festa, que eu quero todos que venham aqui pra minha festa. Não, mas tem que terminar, termina. E muito obrigado por vir à minha festa, e uma boa noite pra todos. Semana passada, você falou no final da matéria, você pode mandar um abraço, um recado final. Olha o que ele falou. Qual que é a última palavra que você pode deixar para os nossos telespectadores, João de Deus e Quenton? João de Deus, Quenton. Quero mandar um abraço pro João de Deus, Quenton. O que é João de Deus, Quenton? É, Quenton é uma bebida. O que tem a ver o João de Deus com a bebida? Quenton, ele bebe muito. João de Deus é um cachaceiro. Você pode me passar o nome das celebridades que estarão presentes aqui na sua festa? Rihanna, Rihanna. Giovanni, Sandy e Júnior. Obama. Quem que você convidou? O Alaco Obama. Quem vai acreditar? Claudinho Bucheça. Quem? Claudinho Bucheça. Que confusão. Olha que momento emocionante agora. Toda a família Lima reunida para o aniversário do confusão. Parabéns, olha, viemos desejar muitas felicidades, tudo de bom. E principalmente que tu tenha um emprego melhor, porque aí tá bravo. Só queria uma pergunta pra ele. Quero ter respeito sobre a Faria Lima. Se tu pegar aqui a direita, vai até o fim do tu vai chegar lá. Faria Lima é uma rua aqui de São Paulo pra encerrar a música da família Lima, que cê sabe. Vai lá. Esse é o nosso grande sucesso. Como é que é o refrão? Obrigado, viu, pela presença. É muito fofo e muito gentil, hein? Muito fofo? Fofo. Mais um convidado chegando hoje. Pode fazer o bate-cabelo? Não, eu não sei bater cabelo. É mesmo que cê não tem, né? Tem que tomar franço. Por que que cê é tão gordo assim? Não pode fazer essa pergunta. Você é maluco? Não, não pode. João Dória. Tudo bem? Você trouxe algum presente pra ele? O presente sou eu. O presente eu vou... Parabéns, Confuso. Só isso que cê vai me falar? Cunhoz e Mariano. Cês fazem a música do Camaro Amarelo e vem de táxi. É Miguel esse Camaro Amarelo, né? É Miguel, tá em casa. O Cunhoz e Mariano é a Angélica. Cadê o Pintão da Angélica? O Pintão é o Pintão da Angélica. O Pintão da Angélica. Vai pra lá. Confuso, quem que é ele? É um anãozinho. Não, não. É lógico que ele é um anão. Não é anão, não. Cê já trabalhou no pânico? Ah, já trabalhei. Sofri também, hein? A bolinha já zoou muito, ele já. Oi, bolinha, vou te pegar, hein, bolinha. Cê vai ver. Vou te catar, vou te quebrar. Anão faz muito filme, né? Tipo aquele filme que o Frota fazia. Por que que eles escolhem justamente o anão? Ele fica do tamanho certo. É um abraço aqui, ó. Não é por causa disso, não. É por causa do grandão. É assim e o pequeno é assim, ó. Chitão, dá uma olhada pra câmera do pânico aqui, ó. Tá parecendo o Harry Potter. Parabéns, viu? Você trouxe o quê de presente aqui, Chitão? Olha, tá muito difícil de trabalhar. Confuso! Sua festa tá mal desorganizada. A minha festa tá desorganizada. Mas tem que dar um jeito de melhorar essa confusão. Os convidados chegam, não dá nem... Não dá nem pro cabrito pra ninguém... Não dá o quê? Nem pro cabrito. Não dá nem pro cabrito. A decoração aqui da festa... A decoração é bacana. Foi inspirada de uma ave. Um pavão. Um pavão rosa. Essa bandeira é da onde? Essa bandeira é da Espanha. Da Espanha? Vamos pra minha festa. Vamos entrar na festa. É um head carpet. Eu diria que o pessoal tá de smoke. E chique seu aniversário. O traje era o quê? Black Tie? Black Stike. Black Stike. O que é o Black Stike? É um Black Stike. Aqui uma dupla setaneja. Qual que é o nome da dupla que você trouxe? O que? Frank Jaca. Frank Jani. Frank Jaca. Mais um sucesso de Frank Jaca pra vocês! Chega pra lá, não tem blá blá blá. Stop. Chega pra lá, não tem blá blá blá. Stop. Stop. Aqueles convidados famosos que o confuso chamou. Eu não olho. Michelle Obama. Qual que é o seu nome? Oprah Kittman. Oprah Hittman. É uma convidada gringa. Você pode entrevistar em inglês, por favor? Superfute. Eu sou um inglês. Do Spik Spik. Eu não falo inglês. Escreve. Ah? Igreja. Do Spik Spik. Habla espanhol. Cuacamole. Quê? Cuacamole. Muy bueno. Cuacamole? Cuacamole. Mais uma convidada aqui, chegando. Qual é o seu nome? Adriana. Você parece um tio meu que faz churrasco. Você conhece ela? Mas você chamou pra sua festa. Pela janela, vejo fumaça, vejo pessoas. O quê? Você convidou? Eu não convidei. Não tá na minha lista. Parabéns, parabéns. Toma um beijo. Oi, Etevaldo. Que bom que você veio. Mais uma convidada chegando. Boni, queria conhecer ele pra levar pra Sapopemba comigo, que eu moro lá, né? Você gostou? Ai, vai dar pra dar pra dar beijo? Dá pra gente, você merece. Você merece. Um jogo de batom aqui. Muita gente bacana. Tem também. Você convidou a X e a Ruda? Convidei, hein? Tudo bem? Ruz, é seu aniversário. É o seu fim. Você se conhece há quanto tempo? Há muito tempo, você é um amigo de infância. Coisa bem antiga e um amor bem romântico. E eu tenho mais uma coisa aqui pra te dar, já que você... O quê? Eu sei que você... Aqui está o seu amor que conquistou toda a minha infância, desde a minha infância. Ah, lindo. Você gostou do meu estilo? Comenta o look. Como é que é no Instagram, o look do dia você faz? Todo dia, o look... E aquela boquinha, Duck Face? É assim, ó. Eu acho que o Duck Face, ó. Muitas celebridades, chiques e famosas. Você dá uma baseada. Mais um presente pra mim. Parabéns. O boneco do meu descendente é um belo presente. Parabéns pra você, nesta data querida. E o que ele vai fazer? Quer pegar, quer beijar. Vou mostrar. Uma mesa de petiscos, vários quitudes. O que é isso aqui? Camarão, pimenta e maçã. Demora muito pra fazer? Compre um saquinho lá. O que que tem pra comer aqui? Eu. Isso aqui é com narito, ó. Não dói, velho. O que você tem mais aqui? Tá comendo e no pão. Você vai levar pra casa? Se você fazer isso, você vai ser expulsa da festa. Então pega esse sanduíche de volta. Pega esse sanduíche de volta. A p*** tá expulsa. Tá expulsa. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Suba da minha festa. Vai embora. Pega esse sanduíche de volta. Pega esse sanduíche de volta. Ô, vejo que a gente veio dar um presente. Cadê ele? Cadê o Confuso? Cadê ele? Busca pro Confuso hoje. Vem, pô. Confuso. Confuso. Pepe Neném. Vem trazer presente. O que é isso? Um amendoim. Você deu um amendoim pra ele? Oração. Eu sou o Confuso. Ah, tudo bem. E esse daqui, senhor? Quem quer ver o outro presente? Opa! CD do Roberto Justus. Esse eu gostei. Sabe alguma música do Roberto Justus? Não. Embaralha, embaralha, embaralha. Embaralha, embaralha. Quem é Pepe e quem é Neném? Tá comendo amendoim. Falou que não gostou do amendoim. Você sabe a música dela? Ah, isso eu não sei. Vem curtir esse som. Me perguntei em seu corpo. Então te chamo aqui. O baby, o baby, o baby, o baby. O baby, o baby. Parece que tem mais um presente agora que o Tucano Hulk vai dar pra você. Olha, é um momento muito especial. Gostaria que você recebesse. Tucano Hulk, mas não. Tem mais um presente aqui. É do coração. Eu abro pra você então. Eu vou abrir. Vamos ver se você vai ganhar. Olha, um quadro Charles Henrique. Ah, eu vou querer. Um quadro Charles Henrique, eu não gosto daquele cara. Eu não confio. Por que você não gosta dele? Porque ele tem inveja de mim. Ele tem inveja de você? Inveja de você. De você? De mim ou de você? De mim. De todos nós. De nós. Ele gosta de você, pelo que a gente sabe. Ele não gosta de mim. Ele gosta? Ele não gosta de mim. Ele tem inveja. Já pode ir, tá liberado. Só faz favor, só segura pra amarrar o tênis aqui, por favor. Não precisa, deixa eu entender. Só segura aqui pra amarrar o tênis. Calma, calma. Calma, calma. Aê! Quadro Charles Henrique. Quadro Charles Henrique. Charles Henrique, não quero mais saber de você. Já era. Já era. Para finalizar essa bela matéria, nós temos agora um parabéns com o Confuso Sobrião. Olha a cara dele, tá adorando. Muito obrigado por ter vindo pelo aniversário a todos vocês, viu? Feliz. Até domingo que vem, mais uma festa repartiver. Quem sabe que o Confuso de novo. Essa Amor clinha. Será que o Confuso de novo. Tchau. Buddy. Construita. Tchau. Obrigado.